Música No começo até não existia amor Não era pra passar do mês, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho O calor da cama escapar na minha boca Com frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me ousar Foi estranho Sentiu que ele lido lá do meu prazer Mas foi naquela hora que vi que você Não tá mais me assumindo e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu bem e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Eu não quero ser o seu amor Foi estranho O calor da dança escapar da minha boca Com frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me ousar Foi estranho Sentiu o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu te amo Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser o seu amante Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Eu não quero ser o seu amante Legenda por Sônia Ruberti